Patético pra mim, a Jaqueline, ela não tem vergonha na cara não? Como é que depois que o cara expôs ela, o tal do Laélio, que eu nunca ouvi falar na minha vida, expôs que ela teria supostamente ficado com o Davi numa van e tal, lá no São João da Tha, enfim, como é que ela tem coragem de no dia seguinte ficar de risadinha com ele no café da manhã, como se nada tivesse acontecido? Pra mim, isso só comprova mais uma vez, foi tudo armado, já que sabia e queria ajudar esse tal de Laélio, na minha opinião, porque esse vídeo aqui é asqueroso. Bom dia, Jaqueline. Tão boa. Percebem? Percebem como ela tá pronta nesse vídeo aí? Percebem como ela tá conversando, interagindo com ele? Esse vídeo é mais longo, mas eu não vou passar pra vocês inteiro. Então assim, pra mim, a atitude da Jaqueline é uma das mais erradas. E aí fica um disse-me-disse, a Jaqueline vira pra imprensa e fala Ah, eu não fiquei, eu não fiquei, esse tal de Laélio aí tá querendo uma vaga na fazenda. Aí vem o Laélio e fala, não, ficou sim, ficou sim, eu vi que ficou e não sei o quê, tá, tá, tá. E fica um desmentindo o outro e conversando um com o outro como se nada estivesse acontecendo? O que que é isso? Vocês acham que quem acompanha vocês são idiotas? Vocês acham que as pessoas são trouxas? Então eu faço questão de deixar claro pra todo mundo. Ela tá querendo ajudar ele a entrar na fazenda. É isso. Entendeu? Então assim, pra mim é vergonhoso, pra mim é patético, pra mim é esquisitíssimo esse tipo de postura, esquisitíssimo. Não vou mentir. E eu queria saber a opinião de vocês. Aproveita pra deixar aqui embaixo e compartilha esse vídeo também.